Alô você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yamato, esse cara que vos fala. Pessoal, hoje é o dia da aula número 4 da nossa playlist de termodinâmica. E o tema de hoje é a primeira lei da termodinâmica. Legal? Bom, a aula vai ser mais ou menos uns 12 minutos. Vamos ver. Vamos tentar fazer isso aí. E eu espero que você goste, espero que você aprenda bastante coisa, tá? Bom, deixe seu like, compartilhe seus amigos e vamos aprender bastante. Bora pra aula! É isso aí, amor! Vamos lá pra aula, que hoje é dia de primeira lei de termodinâmica. Primeira lei, hein? Bom, vamos lá. Pra primeira lei, eu vou trazer pra vocês aquela situação de isobálica, isofórica, isotérmica e, finalmente, vou trazer uma quarta chamada adiabática, tá? Bom, em processo termodinâmico, o gás pode ter uma troca de calor. Troca de calor, o quê? Ele pode ganhar ou ceder do meio externo. Nesse caso aqui, ele tá ganhando calor, ele tá recebendo calor por essa chama. Sendo assim, o que vai acontecer? Ele vai realizar ou sofrer trabalho, ou seja, aumentar o seu volume. Consequentemente, eu vou ter um trabalho onde, se por um acaso, situação hipotética, se eu estiver recebendo, ganhando 100 joules de calor e, quando ocorreu esse processo todo, teve um trabalho de 30 joules, eu posso, então, afirmar que a energia interna foi a subtração entre eles, ou seja, 70 joules. Esse aqui é um exemplo, pessoal, não vai ser toda vez assim. Ou seja, eu posso analisar essa pequena fórmula, onde a variação de energia interna é igual a troca de calor, que menos o trabalho, onde, se ocorreu variação de energia interna, aqui o ΔU é interno, variação de energia interna, mas vamos supor, não teve variação de energia interna. Sim, então, se não ter variação de energia interna, significa que foi um processo isotérmico, onde o ΔU é igual a zero. caso não tenha troca de calor com nenhum ambiente, não houve troca de calor. Nós chamamos isso aí de adiabática. Então, recapitulando, não teve variação de energia interna, isotérmico. Não teve troca de calor, adiabática. Se o trabalho do gás não existiu, não teve trabalho de gás, ou seja, ele não teve compressão ou extensão. Desta forma, o trabalho foi zero, então ela é isocórica, não teve variação de volume. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Eu vou falar para isocórica, depois isotérmica, depois adiabática. Primeiro isocórica. Se ela é isocórica, vamos lá, vou aquecer, a pressão vai ser isocórica, não, desculpa, é isobárica. Se ela é isobárica, vai aumentar a temperatura, manter uma pressão constante, isobárica. Se ela é isocórica, ele vai realizar trabalho, aumentando consequentemente esse volume, né? E eu terei que o trabalho foi a pressão vezes a variação do volume, que tem que ser diferente de zero, porque houve variação de volume. Esta energia interna será 3 meios de MRΔT ou, simplesmente, 3 meios de PV. E outro detalhe, se ele for 3 meios, é monoatômico. Se for 5 meios, será diatômico. Tem que lembrar desse detalhe, tá? Agora vamos analisar a isocórica. Se ela é isocórica, significa que o volume não vai ter nenhuma mudança, vai ser constante. Portanto, vamos travar isso aqui, aumentar a temperatura. Aumentei a temperatura, portanto, energia interna, 3 meios de MRT ou 5 meios de MRT se for diatômico. Certo? Bom, variação de energia interna, observe que a variação de energia interna é igual a troca de calor menos o trabalho. Houve aqui variação do volume? Não teve. Se não teve variação do volume, o que acontece com o trabalho? Zero. Se o trabalho é zero, significa que, numa transformação isocórica, a energia interna do gás é exatamente igual à troca de calor. Perfeito, né? Vamos para a isotérmica? Na isotérmica, não vai ter o quê? Mudança de temperatura. Desta forma, aumentou o volume? Sim. Temperatura ficou constante? Sim. Então, por esta equação, podemos verificar que, se não ocorreu mudança de temperatura, esta energia interna foi zero. Se a energia foi zero, o trabalho será diferente de zero. Portanto, eu terei que a troca de calor foi exatamente igual ao trabalho. Então, numa isotérmica, o trabalho é igual à troca de calor. Numa isocórica, teremos, aqui ó, isocórica, teremos que a variação de energia interna é igual à troca de calor. Na isobárica, a energia interna é igual à troca de calor menos o trabalho. Agora, vamos para a última, que é a adiabática. Na adiabática, eu não posso ter troca de calor. Então, de acordo com este pequeno gráfico, eu vou ter pressão 1, volume 1, posição 1. Não pode ter troca de calor. Então, vamos botar um isolante, né? Está aqui o isolante térmico. E eu vou diminuir, aqui ó, modificar, aumentar a pressão. Se eu aumento a pressão, significa que ele não teve, nessa situação, a mudança de temperatura, porque não perdeu calor e, consequentemente, o volume modificou, ele diminuiu. Então, desta maneira, eu tenho a transformação adiabática. Então, o trabalho tem que ser diferente de zero. A variação de energia interna é 3 meios de NRT, ou 5 meios, né, de NRT. E eu vou ter essa transformação adiabática. Agora, perceba um detalhe, ó. Ele não mudou a temperatura. Por quê? Lembra desse gráfico aqui da exotérmica? Que é a mesma temperatura, temperatura 2. Houve essa mudança do temperatura 2 quente para o frio. Bom, olha só, meu povo. Vamos analisar um detalhe. Nesta situação, se eu tenho a energia interna igual a troca de calor menos o trabalho, não houve troca de calor. Não houve. Se não houve troca de calor, esse Q é igual a zero. Portanto, eu terei esta situação, que a energia interna é igual ao trabalho negativo. Professor, onde é que pode acontecer esse tipo de coisa? Cara, praticamente todos os dias você percebe isso. Você já viu que quando você utiliza o desodorante, aquele frasco fica um pouquinho mais gelado? Sim. Mas ali é uma transformação adiabática, porque não há troca de calor entre um e outro. Houve uma pequena mudança de temperatura, mas não há troca de calor. Beleza? Top, né? Espero que você tenha gostado da aula. Cara, me diverti bastante com isso. Bom, nesta aula de hoje foi a primeira lei do termodinâmico. Então, deixe seu like, deixe sua curtida. Beleza? Compartilhe com seus amigos. Eu te aguardo na aula de número 5, que é a segunda lei da termodinâmica, para fecharmos essa playlist, tá bom? Valeu! Até a próxima!